É, ele fez um sinal, ok, mas vem River. Bota o River, frente a bola não para. Abertura com o gol. Daí o atacante colombiano. Outro outro gol, Montiel. Preferir Nath ou Fernandes. Levanta a cabeça. Acompanha a marcação. Correio, o último lance do Gerson. Protege. Pronto, sai o caminho. Tá sim, querido mesmo. É, tem que fazer. Tá mandando muito. Expressão de boa. Boca aberta, Gerson. Aí o time do Flamengo. Participou, ela apontou. Incite o Bruna e Rede. Piro, ela tira dali. Olha o Palacios. Abertura na direita. Tem a cobertura com 10 jogadores de campo. Tive no Flamengo. Quero ir, mas vai sair. Então, vamos lá. São carrosas 15, 40 atrás. É.